Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos falar sobre o Spider-Man 2, sobre o seu tamanho do jogo aqui Quanto tempo ele terá mais ou menos de jogo, algumas pessoas já estão jogando o jogo aí E, né, tá começando a, digamos, vazar algumas informações, né Mas tamanho de jogo, pelo menos, pra mim não é problema O problema é começar a vazar histórias do jogo, né Aí já vira um problema Um problema sério Mas a gente vai discutir uma coisa aqui que tá me incomodando Tá me incomodando Eu vi na matéria aqui e eu acabei não curtindo Eu quero compartilhar com vocês que é o seguinte Marvel's Spider-Man 2 será quase tão longo quanto o primeiro jogo Ou seja, ele terá praticamente o mesmo tempo de jogo do Spider-Man 2018 Que, sinceramente, pra mim, tem uma campanha ok Pro tamanho do mundo lá do PlayStation 4 e tal Tempo de campanha eu levei mais ou menos ali umas 15 horas pra zerar o jogo Joguei no normal E aqui na matéria fala de 20 a 25 horas Cara, a não ser que você fique parando pra fazer muitas coisas Ou queira ficar adiantando troféus pra platinar o jogo Você realmente vai demorar pra zerar o jogo Mas se você for É, só fazendo a campanha fluindo Fazendo uma coisa ou outra normalmente Que a gente tá ali no meio do caminho e faz E... Bom, fazendo as coisas normais do jogo é isso aí De 10 a 15 horas pra você zerar o jogo E de 30 a 40 horas pra você fazer a platina Então, assim É... Sinceramente Ó, vamos lá aqui, ó Na semana passada a mídia especializada teve a chance de testar E jogar algumas horas do Spider-Man 2 E publicar as suas prévias com os artigos e vídeos de gameplay Como já era esperado, o jogo foi muito elogiado No entanto, uma dúvida que muitos jogadores devem ter sobre a duração do jogo Está semelhante ao anterior ou não? É... Durante uma recente entrevista com o diretor sênior do jogo Ryan Smith Ele decidiu comentar a respeito do tempo necessário em Spider-Man 2 Que foi descrito como quase tão longo quanto o primeiro jogo Ou seja, o primeiro tem duração entre 20 a 25 horas Quando eu falei isso aqui... Sei lá, cara A não ser que você fique parando pra fazer as coisas Ou você... Sei lá Eu acho que de 20 a 25 horas pra zerar o Spider-Man 2018 É muito tempo Né? Mas o tempo varia de jogador pra jogador Não, isso é fato Mas mesmo assim Mesmo que você seja um noob jogando no normal 25 horas pra zerar a campanha É muito tempo Né? Aí vamos aqui, ó Abre aspas Spider-Man 2 está na mesma faixa de tempo do jogo que o primeiro Em termos gerais Disse Ryan Smith E realmente pensamos em como tornar cada um dos momentos mais épicos Um pouco mais profundo e um pouco mais integrado à história Fecha aspas Ryan Smith deixa claro que o objetivo da equipe com a sequência não é fazer o jogo longo Mas sim melhorar a qualidade geral do jogo com o conteúdo que está sendo oferecido Abre aspas de novo aqui Ryan Smith Não queremos que seja um jogo de 80 senhoras Não é isso que buscamos Disse Ryan Smith Queremos contar histórias incríveis da melhor forma possível Queremos tornar cada missão realmente memorável Esse é o nosso objetivo Ao invés de abranger um escopo super amplo Queremos garantir que haja um elemento da história Em tudo que você possa descobrir no mundo Acrescentou Smith Vimos os jogadores realmente responderem bem a isso Quando fizemos bem em títulos anteriores Fecha aspas Não é que a gente queira um jogo de 100 horas 80, 100 horas Mas assim Eu acho que de acordo com o preço que a gente paga nos jogos Com o que os videogames podem proporcionar Eu acho que uma história mais longa Uma campanha mais longa Claro, sem exceção Em exceção, desculpa, de linguiça Fica uma coisa mais Pô Tem mais tempo de gameplay Mais tempo de jogo, etc Porque assim Pessoal, eles falam 20 horas Mas na verdade o jogo tem 10 É sempre praticamente metade Então assim O que eu pensei? Pô, se você coloca O mapa tem o dobro do tamanho praticamente Você espera que a campanha Não que a campanha tenha o dobro de tamanho Mas que ela seja tipo Se aqui está dizendo de 20 a 25 horas O Spider-Man 2018 Vamos botar pela faixa deles Que no mínimo O outro tenha de 35 a 40 horas Não precisa ser o dobro Você pensa nessa faixa Se ele tem o mesmo tempo de jogo Mesmo com o mapa sendo o dobro do tamanho Significa que vai ter muita exceção de linguiça no mapa Não sei se vocês concordam comigo A não ser que eles se entupiram de missões secundárias Porque o mapa é o dobro do tamanho E aí o tempo da platina aumenta Mas o tempo da campanha permanece o mesmo Pra mim não faz sentido Eu confesso que eu fiquei um pouco só desapontado Não estou falando que a campanha é ruim Porque eu não sei, não vi nada Estou falando o tempo que você leva Né? O tempo que você leva Então provavelmente ele vai ter aí A mesma campanha do Spider-Man 2018 Em relação a tempo Mas talvez o seu tempo de platina Seja prolongado pelo tamanho do mapa Basicamente é isso que eu estou entendendo aqui Né? Então É... Ainda assim Vamos lá Vamos pensar pra um lado positivo Ainda assim 15 a 20 horas Dependendo de cada jogador Dependendo da dificuldade que você vai jogar De como você joga Tem pessoas que é maluca Pega o jogo e ruxa Sai pulando as conversas E aí o cara vai zerar em 8 horas A parada pela primeira vez O que eu acho simplesmente bizarro Você perde completamente É... É... A imersão do jogo Enfim Mas parando pra pensar pelo lado positivo Ainda assim É... 15 horas mais ou menos Que é o tempo médio Pelo menos na minha opinião ali Que foi o que eu levei pra zerar o jogo Eu levei umas quase 40 horas Porque tinha coletável pra cacete pra fazer Então assim Ainda assim Se você parar pra pensar Não é um tempo ruim De campanha Mas Como eu falei Pelos valores que você paga hoje nos jogos Mesmo quando você pega numa promoção E tal Você sente que tipo assim Estou pagando Vamos botar aí 250 reais Um preço abaixo Do que a gente paga no lançamento 250 hoje Ainda assim Pra você levar De 10 a 15 Ou até Na melhor das hipóteses 25 horas pra zerar um jogo É um preço que você paga Tipo assim Você vai zerar o jogo Se a pessoa não é um platinador Não é uma pessoa que vai buscar os 100% Simplesmente ela só vai jogar o jogo uma vez Vai deixar o jogo de lado Entendeu? Ou seja O jogo não tem ali um... Como é que eu posso dizer assim O jogo não é... Tipo assim As pessoas não vão rejogar o jogo Geralmente as pessoas jogam a campanha uma vez só E tchau Entendeu? A não ser A não ser Que você tenha alguma coisa De New Game Plus Que faça as pessoas Terem interesse de voltar Naquele jogo Pra rejogá-los E fazer outras coisas interessantes Nem em jogos de campanha É sempre interessante Você fazer um New Game Plus Com dificuldade extra Que você possa continuar com todos os itens Que você terminou o primeiro jogo Que você possa ganhar coisas extras Que não são possíveis Ganhar jogando uma primeira vez E se instiga as pessoas a rejogar o jogo De novo E você dá mais tempo de vida A um jogo de campanha Né? Porque... Não O jogo basicamente morre Você só vai jogar uma vez só Pronto Acabou Não tem mais nada o que fazer Ali no jogo Né? Então Eu acho que o tempo Dos jogos Pelo que a gente paga Pelo que eles estão custando Eu acho sim Que as campanhas Deveriam ser maiores Mais bem elaboradas Tem campanhas Cara Que além de serem curtíssimas São muito mal elaboradas Tipo assim É uma parada Que as vezes você É... É... Vê mais cinemática Do que você tem De gameplay Cara É simplesmente Medonho Alguns jogos Hoje em dia Eu acho que tem que ter Um equilíbrio Tipo assim Eu não me importo Do jogo ter muita cinemática Desde que O gameplay Acompanhe o tempo De cinemática Pelo menos Né? Porque tem jogo Que a cinemática Cara Eu já joguei jogos assim Tem jogo Que a cinemática É dois minutos E aí você vai pro gameplay E em trinta segundos Tu passa do capítulo Poxa Como assim? Entendeu? Então É... É complicado Eu fiquei um pouco Sim decepcionado Eu esperava Que o tempo Fosse bem superior Do Spider-Man 2018 Né? Mas enfim Pessoal A minha opinião É essa Eu vou deixar o link Na descrição Pra vocês estarem Dando uma olhada Ainda assim Tô empolgado Eu... Eu... Confesso que eu gostei Muito Do que eu vi Nesse último trailer Visualmente o jogo Melhorou demais Demais Do que foi mostrado Naquele... Naquele State of Play Quando ele apareceu Pela primeira vez Gostei demais Cara Teve uma melhoria Absurda É o que eu falo O estúdio Esse estúdio Que a Sony adquiriu Pra mim Comparando a todas As aquisições Que já fizeram aí De outras empresas Como Microsoft E etc E lembre-se Eu não estou falando De valor aquisitivo Estou falando Do que a empresa Conseguiu entregar Desde que foi Adquirida O que a Sony Miac Conseguiu entregar Pra Playstation Studios Desde que ela foi Adquirida em 2019 Se eu não tô enganado Por pouco mais de 200 milhões É simplesmente absurdo É absurdo Que ela conseguiu entregar É basicamente Um jogo por ano grande Tem o Spider-Man 2018 Você tem aí O... O... O Mario Morales 2020 O Ratchet & Clank Rift Apart Agora vai ter o Spider-Man 2 Vai ter o jogo aí Do Wolverine Sabe? É absurdo Fora os remasters aí Por alto, né? Que ela fez do... A versão de Play 5 Do Mario Morales Ficou fantástico O Spider-Man Remaster Ficou fantástico É uma... É um estúdio extraordinário Um talento absurdo Né? Só fiquei um pouquinho Decepcionado Com esse bagulho do tempo Mas vamos ver aí Eu confio que o jogo Ainda assim Vai ter uma campanha Incrível Uma gameplay fantástica E você? Tá empolgado? Já pegou O seu Spider-Man Mídia física Ou digital Deluxe Sei lá Comenta embaixo No vídeo aí Deixa o like Compartilha E se puder Não seja um pão duro Vire membro do canal Pra estar dando aquela força extra aí Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus